A gente está vendo hoje o maior ataque à ciência já vivenciado pela comunidade científica na história do nosso país. Porque é um duplo ataque, ele é um ataque ideológico por parte desse governo que tem ido para cima de pesquisadores de renome internacional que fazem pesquisas que contrariam a posição ideológica oficial do governo federal no momento e é um ataque financeiro, porque o governo está asfixiando a pesquisa no Brasil financeiramente. Tanto via Ministério da Educação, como via Ministério da Ciência e Tecnologia, que está com 42% dos seus recursos contingenciados. E é por isso que eu convoco todos os cientistas e pesquisadores do nosso país a estar nas ruas no dia 13 de agosto. Aqui em São Paulo, vai ser aqui no MASP, às 15 horas da tarde. Vem que a gente vai estar aqui.